A CAC 441, Programação Orientada a Objetos. Em geral, o intuito da matéria pode parecer meio irrelevante, uma vez que os alunos começam a programar o orientado a objeto, muitas vezes desde o curso de introdução à computação que é feita em Java. Porém, a programação específica de sistemas orientados a objetos tem algumas características que você precisa de um curso dedicado a isso. E, na verdade, acaba sendo essencial cursar essa disciplina para que você tenha uma boa noção do que é um estilo de desenho orientado a objeto correto. Eu acho que a grande questão nessa disciplina, quando você programa o orientado a objeto, é a questão herança versus delegação. Se você vê a propaganda de linguagens orientadas a objetos, todas enfocam a herança como principal mecanismo de utilização. Agora, a herança tem vários problemas. Então, acho que quase todo mundo sabe, ao chegar no terceiro ano, o que é uma classe, uma subclasse, por causa da experiência em Java. Mas a tendência que a gente tem, antes de a gente explorar bastante o tipo de programação orientada a objeto, é usar a herança em demasia. Herança é quando você herda ou você reutiliza o código fazendo uma subclasse da classe anterior. Porém, herança amarra o código. A herança é fixa em tempo de compilação. Uma vez que você compilou o código, você não consegue mudar essa delegação. Então, já a delegação, você reutiliza a funcionalidade, criando uma referência a um outro objeto que tem a funcionalidade que você deseja. Você olhar, muitas vezes, esse tipo de mudança não é intuitivo. Eu diria que um dos objetivos principais do curso é você mostrar que o mito de que basta você descrever o problema e você olha os nomes, são classes, e os verbos são mensagens. Em geral, essa modelagem rápida é uma modelagem ruim como modelagem final, embora tenha sua utilidade como modelagem inicial. A grande dificuldade de você lidar com orientação a objeto é que você tende muito a simular a realidade e não criar um modelo simplificado da realidade para expressar o tipo de sistema que você quer. Como a gente faz isso? Um curso de introdução à programação orientada a objeto tem que se basear em experiências de desenho, em você tentativa, e algumas referências que ajudam você a entender quando você deve usar a delegação em vez de herança, que eu acho que é o mais complicado. Uma das principais maneiras de você ver é um catálogo que é o que a gente chama de padrões de desenho orientado a objeto. Todo curso de introdução enfoca padrões mostrando que algumas categorias de problemas têm desenhos um pouco mais adequados. Muitas vezes esses padrões favorecem a delegação em vez de herança. Isso não é uma regra universal. Existem maneiras de você... Alguns casos específicos, herança é melhor que delegação. Herança funciona em geral para você fazer um refinamento de granularidade pequena. Certo? Agora, eu acho que eu resumiria mais ou menos o objetivo do curso é você, através desse... Lidando com esse tipo de coisa, entender realmente um senso de estilo. Na verdade, a programação orientada do objeto, para os programadores experientes, tem um senso de estilo muito forte. E esse senso de estilo você pega no curso. Existem algumas regras, existem outras coisas que ajudam. Assim como você tem alguns padrões, a gente tem algo que se chama antipadrões. Tá certo? Antipadrões são casos de soluções ruins conhecidas para problemas. E a terceira coisa que eu acho que esse tipo de curso faz é a ideia da refatoração. Sistemas, linguagens de orientar o objeto com bom apoio dão um bom suporte a você reescrever código. Faz parte integral da programação orientada do objeto você refazer o seu sistema de novo e de novo. E aqui vem, finalmente, acho que um parêntese que a maior parte das vezes no nosso bacharelado a introdução à programação orientada do objeto é ensinada em small talk. O que pode parecer, às vezes, estranho, porque a linguagem dominante, eu acho, em orientação do objeto hoje em dia, indiscutivelmente, é Java. Existem algumas outras também, C++ é um caso importante. Small talk é presente só em os nichos. Mas small talk tem uma grande vantagem. Ela é um sistema completamente orientado ao objeto. Inclusive, o próprio ambiente, ela vem com o ambiente de programação e o próprio ambiente é codificado na linguagem. Então, é uma linguagem muito pequena, com sintaxe, regras de sintaxe muito reduzidas, onde tudo é orientado ao objeto. E a nossa experiência tem sido que quando a gente faz esse curso em small talk, as pessoas acabam se tornando melhores programadores orientados ao objeto depois disso, mesmo que seja para Java. Acho que as lições que a gente aprende em small talk valem para qualquer coisa. Mas a existência desse ambiente de programação, onde existe um número muito grande de classes com desenho, cujo exemplo de desenho é muito bom, acaba ajudando. Na verdade, vem da comunidade de small talk uma boa parte das iniciativas conhecidas de programação nessa área, como programação extrema, os próprios padrões, antepadrões e refatoração. A primeira ferramenta de refatoração foi feita em small talk. Então, acho que é isso. É um curso que eu diria que é quase, que é imperdível para quem pretende entrar na indústria e fazer programação em geral. As lições que você faz aqui, você vai aplicar para qualquer outra linguagem orientada ao objeto. Inclusive, alguma das coisas que a gente vai tratar é um pouco das diferenças entre as outras linguagens, como Java, small talk e um pouco de C++, que embora sintaticamente parecida com Java, tem diferenças muito importantes que fazem com que ela seja, ao mesmo tempo, um pouco mais problemática de fazer desenhos flexíveis, mas extremamente eficiência. Essa eficiência é inerente às deficiências da linguagem. Acho que tudo isso eu resumiria como o objetivo do curso. Espero que vocês se matriculem na matéria e se deviam estar fazendo. Boa sorte. Bem, estou aqui para falar... Estou aqui para falar para vocês.